Música Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui Na sua mão o seu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar O amor desceu nesse lugar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui Na sua mão o seu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar O amor desceu nesse lugar Eu quero ver agora o seu poder A sua glória inundando o meu ser Vou levantar a mão e vou receber Vou louvar o seu nome Porque sinto o Senhor me tocar Eu quero ver agora o seu poder A sua glória inundando o meu ser Vou levantar a mão e vou receber Vou louvar o seu nome Porque sinto o Senhor me tocar Oh yeah Oh yeah Boba, boba Eu quero ver agora O seu poder O seu poder A sua glória Vai inundar Inundar o meu ser Eu quero ver Eu quero ver agora o seu poder Eu quero ver agora o seu poder Eu quero ver agora o seu poder A sua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o seu nome Porque sinto o Senhor me educar Me educar, me educar Ele é o Senhor Eu sinto o Senhor me educar